Começou a ser montada a árvore de Natal do Parque Barigui, que este ano terá 25 metros de altura, com mais de 50 mil micro-lâmpadas em LED. A Prefeitura de Curitiba prepara ainda outras novidades para o Natal aqui da capital, que a cada ano atrai mais turistas e encanta os moradores. A estrutura da grande árvore de Natal no Parque Barigui já começou a ser montada e será ainda maior. Com 25 metros de altura, 3 metros a mais do que nas edições anteriores, a maior árvore da cidade terá mais de 50 mil micro-lâmpadas em LED, que serão acesas dentro de duas semanas, com as outras decorações da cidade. A árvore fica em uma pequena ilha artificial do Lago do Parque Barigui. Para o transporte da estrutura da árvore, equipes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente construíram uma ponte provisória, que será desmontada ao final da decoração. Um trabalho complexo que envolve centenas de pessoas em mais de 40 pontos da cidade. Envolve o trabalho do meio ambiente, na preparação dos parques, das praças. Nós temos todo o cuidado também em relação à instalação dessas estruturas, porque como são espaços públicos, sempre com concentração de pessoas, então isolamento de área, cuidado com o trânsito. Então é toda uma mobilização, além de toda a comissão, das equipes, da montagem, enfim, mas da CETRAN, da Guarda Municipal, para dar todo esse suporte. Atração que também ganhará um show com 700 drones em dezembro. A enorme estrutura irá integrar três das atrações que ocorrem no Barigui. Além da árvore de 25 metros, o tradicional parque terá um caminho de luz e espetáculos em um palco próximo às duas outras experiências promovidas pela Fundação Cultural de Curitiba. O caminho de luz, que poderá ser percorrido a pé ou de bicicleta, também será inclusivo. Pessoas com deficiências ou com dificuldade de locomoção podem percorrer o circuito natalino usando o scooter. Com o tema Nosso Coração Está em Festa, as apresentações do Natal ocorrem até 23 de dezembro. São mais de 100 atrações, mas a decoração poderá ser apreciada por 46 dias, até 6 de janeiro do ano que vem, o Dia de Reis. Uma roda gigante será a grande atração do Natal na Rua 15, a Rua das Flores, no centro da capital. A região contará também com uma árvore natalina. E tem muita gente na expectativa. A decoração é muito bonita e o ano passado a roda gigante também fez bastante sucesso. Eu vim algumas vezes. Aí eu acho que fica bem bonito, principalmente aqui no centro, né? O Palácio Avenida, palco de uma das mais belas apresentações, também já está sendo preparado. O Clésio é de Nova Esperança, no noroeste do estado, e diz que se encanta com as atrações. Ontem, a hora que nós chegamos no hotel aqui, a gente viu que o pessoal já estava arrumando aqui já. Acho que vai ficar bem legal esse ano. A expectativa é que mais de 2 milhões de pessoas e 300 mil turistas prestigiem as atrações do Natal de Curitiba. Um crescimento de 10% em relação aos anos anteriores. E tem novidades na programação de 2024. No Parque Tanguá terá um incremento da decoração, inclusive diferente dos outros anos. A gente vai ter o espetáculo dentro do espelho d'água, né? Isso vai dar uma visibilidade 360 graus, diferente do ano passado. Nós temos no bosque alemão a decoração de toda a trilha, chamada de João e Maria. Então, a pessoa começa, o visitante começa o passeio lá no oratório, pode ir até a Casa Mila. Além de toda a decoração da cidade, né? Sempre espalhada nas 10 regionais da cidade. E também a novidade que é a apresentação na catedral, uma atração de projeção mapeada. Mas essa é importante e as pessoas também prestarem atenção nas informações em função do agendamento. A CIDADE NO BRASIL